Hoje a noite nós vamos sair Pela primeira vez Vamos juntos andar por aí A noite inteira De mãos dadas falando de amor Sem ter que se esconder Quem nos vira de logo saber Que agora és minha Quando eu lembro o que eu passei Ter que andar a teu lado e fingir Me esconder pra poder te amar Sempre o medo de alguém nos ver Hoje a noite nós vamos dançar Esquecendo o que já passou Pra que todos nos vejam viver O nosso amor Quantas vezes você chegou Com jeito de ficar E o relógio insistindo em marcar A hora de voltar Hoje a noite nós vamos amar Até o amanhecer Hoje agora em diante você Só me pertence Quando eu lembro o que eu passei Quando eu lembro o que eu passei Ter que andar a teu lado e fingir Me esconder pra poder te amar Sempre o medo de alguém nos ver Hoje a noite nós vamos dançar Esquecendo o que já passou Pra que todos nos vejam viver O nosso amor Essa noite nós vamos sair Esquecendo o que já passou Essa noite nós vamos sair Esquecendo o que já passou Essa noite nós vamos sair